Tentos dias sem vender, esperando por você Que não vai voltar E a falar, pensava em você Não é assim mais Olho pra trás Mas penso em si, me perdi Pra nunca mais viver assim Tanto faz o que vai rolar Mas nunca espero voltar lá Sei que tento me esconder Para deixar de te ver Acho que é melhor Tentos dias sem vender Tentos dias sem vender Tentos dias sem vender Tentos dias sem vender